Ele, João Marcelo, hipnoterapeuta aqui no nosso Panorama 95. João, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, meu amigo Geraldinho, bom dia, caros ouvintes da 95, né, do Panorama 95, que todas as quartas estão aqui assíduos, né, nos ouvindo e nos acompanhando. Pra gente começar, Marcos Dantas, hoje eu vou mandar alô. Ah, tá bom. Olha, eu acho muito massa, Geraldinho, quando você chega nos cantos e as pessoas falam, ai, olha, eu te escuto, eu sou seu fã, eu sou sua fã, isso é muito bom, né? Olha, rapaz, olha aí. E hoje eu quero mandar um alô especial, né, para os ouvintes lá da minha cidade, Jardim de Piranhas, né, esse final de semana eu fui a uma comemoração, né, e lá estava uma pessoa, né, Ivânia, mandar um abraço pra você, Ivânia. Ivânia. É, que sempre está nos acompanhando, né, e as pessoas também que sempre nos acompanham pelo Instagram e sempre mandam mensagem dizendo, ei, manda um alô, ei, te escuto sempre, né, então isso é muito satisfatório. Que bom, né? Isso é o retorno, né, o Filipe é maravilhoso. É, o retorno que está dando certo, né? Que legal. Pode só trocar o telefone, né? É. Vamos lá. João, aproveitar aqui só para dizer o seguinte, antes de qualquer coisa que a gente trazer aqui é só participação, lembrar que o João está com um novo telefone para marcar avaliações, ou 9-9-6-9-6-5-3-3, né? 9-9-6-9-6-5-3-3, tá ok, gente? O nosso tema de hoje aqui no nosso programa, quatro passos que você deve seguir se quiser vencer a ansiedade. Isso. São infalíveis. É, hoje eu trouxe quatro passos, né, muitas pessoas entram em contato comigo pelo Instagram, pedindo uma orientação, ou então quando chegam na consulta de avaliação e chegam no consultório, chegam muito atordoadas, né, e querem, na verdade, Marcos, uma resposta rápida, né, querem, ah, eu estou sofrendo, estou sofrendo, estou sofrendo, e isso termina que às vezes você busca atalhos, às vezes você procura milagres, né, promessas de uma cura rápida, uma dieta milagrosa, um remédio de autoconfiança, aí você vai ter uma menina, é tanta coisa que você vai atrás, buscando, de fato, se livrar de uma crise de pânico, da ansiedade, tem pessoas que ainda falam, ah, é, é, isso é questão espiritual, né, e aí termina que você vai sofrendo mais ainda, sabe, Marcos, porque você não está sabendo lidar com aquilo, é o que eu sempre falo, Deus fala, faça a tua parte que eu te ajudarei, eu acho que eu falei isso, foi na outra semana, que eu disse, faça a tua parte que eu te ajudarei, não fique sentado que eu vou fazer a obra, não, vai lá, faça a tua parte, quando tu fizer aí eu chego junto, e faça a minha parte também, ou seja, nada de cura rápida, de promessas assim, essas coisas milagrosas, aonde tem muitos locais que oferecem isso, por isso que eu estou trazendo hoje, quatro passos, para que você possa realmente, caro ouvinte, vencer a ansiedade, veja, para você, vencer a ansiedade, é necessário, primeiramente, isso é fundamental, que você comece a agir, e pensar, de uma forma diferente, diante da sua ansiedade, Marcos, lá no meu consultório, chega a gente, aí eu digo, olha, ele reage assim, a gente vai tratando aqui as causas, e em contrapartida, vai reagindo assim, 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 quando é na outra terapia, próxima semana, e aí, fulano, como é que está, a Ave Maria João, ela é todo o mesmo jeito, Deus me livre, está aparecendo, é mais sintoma, porque, quando você vai olhar, o que é que a pessoa, simplesmente está fazendo, está reagindo com mais medo, entendeu, sempre, é, assim, que as pessoas, buscam reagir, com mais medo, elas sempre, ah, estou com crise de ansiedade, o que é que você faz, não quero sentir isso, né, e é algo que eu sempre friso aqui, nesse programa, é que você, é o primeiro passo, para você, mudar, né, se você quer realmente superar, quer dar a volta por cima, quer vencer a ansiedade, uma crise de pânico, com a depressão, o primeiro passo, é você mudar a forma, de se comportar, diante dela, diante da ansiedade, né, e aí, veja, é, fazer algumas mudanças, é essencial, para que assim, né, a sua trajetória, até a libertação, de resultados, Marcos, olha que coisa interessante, apenas 2% das pessoas, buscam de fato, tratar a causa da ansiedade, na raiz, sem atalhos, sem curas milagrosas, é por isso, que só uma pequena parcela, da população, consegue se libertar, das crises de pânico, você veja que, se você for olhar, aí na internet, vai dar estudos, né, que vai colocar o Brasil, no, um dos primeiros, né, no ranking, de pessoas ansiosas, mas por que que essas pessoas, não buscam ajuda, Marcos? Ontem mesmo, eu dei duas altas, dentro do meu consultório, o que é que faz essa pessoa, buscar ajuda, e outra que está ali, sofrendo, não busca? Eu estou cansado, de receber pessoas, no meu consultório, que só fazem a consulta, de avaliação, e por que que elas, só fazem consulta, de avaliação? Porque elas, já estão acostumadas, condicionadas, a colocar outras coisas, como prioridade, na sua vida, entendeu? E é o que eu vou falar, um pouco mais na frente, que aí, eu já pergunto a você, caro ouvinte, eu quero que você, mande aí, para o número, qual é, Marcos? 992053030. Eu quero que você, mande aí, para a gente saber, você, caro ouvinte, teme, o julgamento alheio, você tem medo, do julgamento alheio, você, às vezes, evita de fazer algo, na sua vida, justamente, por causa do julgamento alheio, manda aí, no WhatsApp, aqui da rádio, que eu quero saber, a sua opinião, certo? E aí, Marcos, continuando, é justamente por isso, que as pessoas, às vezes, terminam, se excluindo, se deixando de lado, e não buscam, de fato, o seu tratamento, a ajuda, para você sair dessa, e é por isso, que é apenas, uma pequena parcela das pessoas, é que realmente, estão decididas, a mudar de vida, e busca ajuda, busca conhecimento, para assim, se libertar, dessas crises, que tanto atrapalham, que travam suas vidas, Então, o primeiro passo, para que você, possa realmente, vencer, definitivamente, as crises de ansiedade, é você entender, que a ansiedade, é um processo, tenha paciência, as coisas boas, levam tempo, para acontecer, eu tenho certeza, que, inclusive, ontem, eu dando uma CBM, para uma cliente minha, uma das CBM, o que é CBM? É código, de blindagem mental, não é o que é CBM, código de blindagem mental, e uma lá, uma da, uma dessa, desse CBM, é o que? Ah, estou com medo, de ter uma crise de ansiedade, e aí, o que eu falo para você é, você não já teve crise uma vez, você não já superou, você não já venceu? Já! Então, você vai vencer de novo, então, olha para dentro de você, e fala para mim, eu já venci uma vez, eu venço de novo, eu não morri, e eu não morrerei, eu estou mais vivo, do que nunca, ou seja, tenha paciência, a ansiedade é um processo, você não vai ficar sempre assim, é um processo, entendeu? Então, você pode dar a volta por cima, e as coisas boas, levam tempo para acontecer, não é assim, não estralar de dedo, não piscar de olhos, que vai, vô, ai, estou bom, ai, estou livre disso, não, é um tempo, viva, vamos passar por esse processo, é o primeiro passo. o segundo passo, é tratar as raízes, das crises de ansiedade, né, da sua depressão, do seu pânico, a ansiedade deve ser tratada, diretamente na raiz, e é assim, que os meus clientes, Marcos, eles alcançam, a libertação, das crises de ansiedade, é tratando, as raízes da ansiedade, que é o que nós chamamos, de causa, e é aqui, onde a terapia, a hipnoterapia, entra, que é justamente, tratar as causas, as raízes, né, que estão fazendo esses sintomas existirem, perceba uma coisa, caro ouvinte, a terapia, não vai tratar sintoma, que é o que as pessoas querem, Marcos, as pessoas querem tratar, ai, eu quero tratar, ai, que meu coração fica acelerado, traz, que sai pela boca, ai, é um negócio, ai, parece que tem uma pessoa, que vem me sufocando, aperto no peito, minha mão fica geladinha, é um suor, meus pés, é bem suadinho, minhas mãos, ai, dá uma sensação, é um medo, um medo, um medo, um medo, veja, a terapia, ela não vai tratar isso, não, se você for tratar apenas isso, vai ser apenas algo, Geraldinho, que vai ser apenas, é, monótono, isso vai e vem, vai e vem, vai continuar sempre assim, a ideia não é essa, se você quer se libertar, você tem que tratar, o que está fazendo, esses sintomas existirem, que ai sim, é tratar a causa, é tratar a raiz desse problema, quando você trata isso, ai os sintomas deixam de existir, ai sim, você consegue realmente a sua libertação. Ouvinte, escreveu o seguinte, sobre essa questão, dessa sua provocação, sobre um julgamento popular, né, o ouvinte colocou o seguinte, ele identificou, Márcio, bom dia, sou alcoólatra, há seis anos, e três meses, estou sóbrio, três meses, quando procurei ajuda psicológica e psiquiátrica, chamaram de louco, nunca liguei com isso, a ansiedade que aumentou, nesse caso, aparentemente, não liga para o julgamento, né? É, não liga, mas aí veja, ele disse que, as pessoas falaram isso e, que era louco, que era louco e a ansiedade aumentou? Ele disse no caso dele, aumentou a ansiedade, né? Aumentou a ansiedade, então veja, se as pessoas falaram, aí eu tenho, né, o julgamento ali, porque se as pessoas começaram a falar isso, e a minha ansiedade fez, foi aumentar, entendeu? Então, aí, de certa forma, se foi isso, né, realmente, aí, nesse caso, a ansiedade aumentou, né? E é justamente isso, muitas pessoas, Marcos, elas deixam de viver o que elas querem, justamente por temer esse julgamento alheio. A Ivânia, tá aqui na escuta aqui, disse que não tem o julgamento alheio, né? Não é fácil você não temer, né? A maioria das pessoas tem, né? É verdade. Infelizmente, né? Tem um áudio aqui no nosso programa, né, para o nosso, é, João Marcelo, o nosso WhatsApp é o 992053030, bom dia. Marcos, bom dia. Marcos, eu admiro muito esse médico, esse médico, ele é uma pessoa maravilhosa. e concordo com ele, a gente tem que se ajudar. Ele já tive depressão, fiz o tratamento todinho, como o médico mandou, hoje eu estou com ansiedade, estou com muita vontade de ir para ele, mas não posso assimilar duas coisas, porque eu vou fazer um tratamento no meu joelho, que está me prejudicando muito, eu tenho artrose, com o médico que eu vi aí no programa, doutor Anderson Sérgio. Estou esperando o dia de ir para ele. Então, na hora que eu fizer meu tratamento, se Deus quiser, Nossa Senhora, eu vou também sair, eu tenho um pouco de ansiedade, eu vou sair, que eu vou para esse médico, se Deus quiser. Ele é empinoterapeuta, eu já vi no Instagram dele, as coisas mais belas do mundo, as pessoas dando testemunho, eu amei, amei de coração. Então, eu, se Deus quiser, tenho muita vontade, e quando eu estou com alguma coisa, essa ansiedade, eu venço, faz muito tempo que eu estou com ela, e eu venho vencendo só, porque eu estou com esse problema no joelho, e eu tenho que gastar com ele, e o dinheiro não está fácil, mas, se Deus quiser, quando termina meu tratamento, do meu joelho, eu vou fazer um tratamento com esse médico, se Deus quiser, Nossa Senhora, e o programa está de parabéns, pelos médicos maravilhosos, que vocês trazem para ele. Um abraço, minha querida, deixa eu só ver aqui rapidinho, Ana Santana, Ana Santana, abraço Ana, com certeza vai ser muito bem-vinda, né João? Com certeza vai ser muito bem-vinda, e se você agora, não está, Ana Santana, não, Ana Santana, se você, Ana Santana, não está agora tão disponível, porque você está fazendo esse outro tratamento, mas se você já quer ir, algo para te ajudar a controlar, principalmente as crises, tudo isso que a ansiedade provoca, eu te convido a você fazer a nossa imersão, é um valor bem mais acessível, é algo que é só um dia, e aí lá nós vamos realmente ajudar também as pessoas a controlar as suas crises de ansiedade, a controlar todo esse pânico, e principalmente ter essa inteligência emocional. No final a gente vai colocar aqui sobre as inscrições, mas está bom? Tem mais uma pergunta aqui, João, é, vivo com uma ansiedade e sei a causa, vivo com uma pessoa que me sufoca há nove anos, mando ele sumir de minha vida, e ele não some, ele quer mandar até no meu pensamento, eu não vivi, eu tenho 37 anos, o que posso fazer? Estou no meu limite, preciso tomar remédio, não quero, não quero me, não quero sofrer mais, e aí? Meu amor, vou lhe dizer logo uma coisa, de cara, de cara, essa não é a causa do seu problema, porque se fosse você já teria resolvido, era muito fácil, vá se lascar e eu vou ver minha vida, é ou não é, Geraldinho? É, e por que você não consegue? Por que você ainda está se condicionando, se permitindo, está ainda nessa situação? Porque essa não é a causa, você veja, você diz assim, eu sei de tudo, eu sei que isso não me faz bem, eu sei que isso está me atrapalhando, está realmente me sufocando, mas eu não consigo, eu não sei por que, é algo que é mais forte, parece que tem aqui uma corrente que me prende aqui dentro desse relacionamento. Há nove anos. Entendeu? Há nove anos, tem algo que está prendendo, é algo que é mais forte do que você, ou seja, tem algo aí condicionado na sua mente que precisa trazer para fora para que realmente a gente possa tratar, aí sim, quando você tratar, quando você realmente vê ali o que é a causa do seu problema, tratar, tem uma outra compreensão, aí você vai ver que você não precisa mais daquilo, que não vale mais a pena, que não faz sentido algum você sofrer mais por aquilo. Ou seja, uma das principais, das principais premissas da hipnoterapia é qual? É que o problema não é o problema. E isso é nítido, quando você começa a fazer o tratamento, você vai ver. A nossa mente consciente, Geraldinho, ela tem um mecanismo de defesa, então ela vai sempre justificar o seu problema. Por isso que como a ouvinte falou, ah, eu já sei qual é a causa. É uma justificativa que a mente consciente está dando. Se fosse realmente essa causa, ela mesmo já teria resolvido. Só que ela não consegue, é algo que é mais forte do que ela. Ela, como o ditado fala, eu tento, 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 mas eu não consigo. Por quê? Porque é mais forte. E se é mais forte, é porque essa não é a causa. Bom dia, eu não ligo para julgamento alheio. Falando em ansiedade, eu sou muito ansiosa para algumas coisas. Se alguém disser que vai me contar algo, ou se eu for alguma viagem, já começa a suar e ficar gelado e muito nervoso. Certo. Aí você tem que ver se isso é algo que é corriqueiro, né, ou não. É só em alguns momentos. Se isso, de fato, está atrapalhando a sua vida. Tem muitas pessoas que pensam, Marcos. Ah, eu, eu quero, eu quero me libertar da ansiedade. Ah, eu sofro com ansiedade. E hoje é algo que entrou na boca do povo, sabe? Ah, eu tenho ansiedade. Ah, eu sofro de procrastinação. Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo. Primeiro, não procura ajuda profissional, não vai um médico para ter realmente um diagnóstico, né? E às vezes é algo que é uma ansiedade que é normal, entendeu? Estou ali naquele momento, vou fazer isso, depois passa, tudo ok, né? É, tem outra, os anos ouvintes aqui são maravilhosos, né? Ouvindo colocou o seguinte, eu adorei o seu concílio, vá se lascar. Só aqui, só para deixar claro, que ele mandou se rear para lá o problema, não é a pessoa? Pois, eu também. Vá se rear para lá o problema, não é? É, o problema. Marcos, eu gosto de usar essa linguagem, porque... Que o povo entenda. E é o que o povo fala, eu não sei para que que o povo... Vem aqui aí, é uma palavra tão curta, parece que está diante de um juiz. Criatura, vamos falar aqui que dê o povo entender. O que é que o povo fala quando você está ali com raiva? Você não dá vontade de mandar, vá para onde o raio lhe parta, vá se lascar, infeliz. Não é assim, né? É para que a gente vai esconder. No dia a dia é assim, né? O dia a dia é assim, né? Então, a gente fala na linguagem popular para que as pessoas possam realmente entender. Um terceiro passo, Marcos, para eu poder fechar aqui, devido ao horário, né? Claro, tem muitas perguntas aqui, você mandou o povo mandar mensagem aqui, né? O passo três é, se esforce, sem trabalho duro, não existe resultado. Não existe resultado se você não tiver trabalho duro. E o quarto, tenha certeza de que você vai sentir dor. É o que eu digo sempre, quando a pessoa vai para avaliação, eu deixo a pessoa consciente, Gerardinho, eu digo, olha, tu vai sentar nessa poltrona e tu vai sentir dor. É a dor que cura. E tem pessoas, Marcos, que começam tratamento e desistem. E por que elas desistem? Porque elas não querem sentir dor. Porra! É a dor que cura. Entendeu? Sim, tem que sentir dor, sim. Não existe crescimento sem sofrimento. Nota essa frase para a sua vida. Não existe crescimento sem sofrimento. Vou até anotar aqui. Não existe crescimento sem sofrimento. Não existe crescimento sem sofrimento. Não existe, né? E agora, aí eu vou falar sobre a pergunta que eu pedi para os ouvintes mandarem, né? Olha que coisa interessante. Existe grande chance de você ser ridicularizado ou ridicularizada quando as pessoas souberem que você escolheu realmente investir no seu autoconhecimento, quando você decidiu realmente se tratar. Como aquele ouvinte que falou no início da nossa entrevista de hoje, eu quando decidi procurar uma ajuda psicológica, né? Com ajuda com psiquiatra, começaram a me chamar de louco. Isso a minha ansiedade aumentou. Quer dizer, para muitas pessoas você está sendo ridículo, né? Você está sendo louco, né? Mas ignore esse preconceito e acredite em si mesmo. Por quê? Se você der cabimento aos outros, você vai se unir a eles e você vai continuar sofrendo. deixe que falem de você. Realizando os seus sonhos ou não, as pessoas sempre vão continuar falando de você. É algo incrível, não é não, Gerardinho? Se você faz, as pessoas falam. Se você não fala, as pessoas falam também. Então, deixa eu falar. É melhor você fazer e deixe o povo falar. Então, que falem enquanto você está construindo sua visão, o seu futuro e você está se libertando. Tem até aquela música, se o povo falar, nem ligue, né? É, deixa o povo falar, falar, nem ligo, nem ligo, deixa o povo falar. Não é não, Joelma de Souza? Olha, tem muitas mensagens aqui, né? Sou fã demais desse João Marcelo. Se pudesse, passaria o dia todo ouvindo o José Alma lá de São João do Sabujir. Um abraço para a José Alma aí, viu? Sou testemunho, eu sofri de uma ansiedade, um entalo grande, fiz três sessões, fique boa, graças a Deus. Quem manda aqui é a Girleide. Tem uma tremura por dentro do corpo, meu coração acelerado, isso pode ser ansiedade, rapidinho pode ser ansiedade? Sim, agora sim, é bom você buscar realmente um diagnóstico, né? Para que possa ter algo preciso. A Odenira de São Fernando, de João Marcelo, sou muito fã, adoro sua sinceridade. Olha aí, o povo adora sua sinceridade, viu? Sempre, pergunto a João, Carol da Boa Passagem, sempre quando uma pessoa conversa, aí começo a achar muito graça, meus olhos começam a ficar cheios de lágrimas, e o senhor começa a chorar, isso é normal? Olha só, isso acontece porque a sua mente mais cedo passou por algum evento e ela associou com algo parecido. Sempre que você passa por algo hoje, alguma experiência que é parecida com o que você já passou, aí a sua mente vem e reage. Por isso que você vê que toda vez que você está numa situação dessa, é a mesma reação. A ouvinte colocou assim, João, essa expressão, vá se lascar, é libertadora. Eu até aderi a essa outra expressão, vá para baixo da égua, que coloca o sujeito para mais distante da gente, né? Verdade. Você fala a língua do povo. É verdade. Agora, veja só, Marcos, inclusive, tem outra palavrinha que é... Vamos já criar um dicionário de João Maçã. É, um dicionário, né? Tanta palavra que eu utilizo muito e é ainda algo... Eu ainda vou escrever um livro somente com esse título. O título vai ser A Arte do Bloque. O Bloque. Porque hoje em dia, Joelma, a gente tem que bloquear muita coisa da nossa vida se a gente quiser ser feliz. Principalmente a opinião alheia. Sabe? Se você for viver carregando isso, tu não vive, não. Você não vive, não. Eu poderia falar assim, um programa só sobre críticas. Sobre críticas, né? Justamente. A crítica, ela tem o poder de construir, de destruir. Impressionante, né? Verdade. É impressionante, né? Agora, entrar aqui e ver esse sorriso de João Marcelo a gente já ganhou. Joelma, ele sempre quer roubar a cena. É, olha aí. Tem, né? Agora, pra gente encerrar aqui, né? Eu gostaria de falar sobre a nossa imersão, né? Tantas pessoas que estão aqui conosco hoje, se identificando com o nosso tema de hoje. E é sobre isso justamente também que eu irei falar na nossa imersão de inteligência emocional. Quando eu escolhi a data, Marcos, eu não me atentei que quinta-feira, amanhã, era feriado. Né? E tem muitas pessoas que vão viajar, vão imprensar, né? E fazer uma viagem nesse feriadão. E aí, cumprindo o pedido de muitas pessoas, já vamos colocar agora dia primeiro. Nós vamos alterar essa data e vai ser dia primeiro. É um feriado também, mas é um domingo e ninguém vai viajar. Entendeu? Então, o próximo domingo vai ser a nossa imersão de domingo a oito dias. E aí, como eu mudei de data, aí o espaço já estava reservado, eu tive que procurar um outro espaço. Vai ser agora ali vizinho, como é aquele negócio de contabilidade? Eu agora esqueci o nome, que é ali vizinho, a série da refrigeração? Ali, na rua da Pescaça. Acho que é de Polion, né? Infelizmente, eu não me recordo do nome. É bem na esquina, agora eu também esqueci o nome. Acho que ali é a rua, é perto do Hotel Regente. É, aí nós vamos fazer a nossa imersão dia primeiro de maio. O valor é 127 reais, tem direito a almoço, a coffee break, o material que você vai receber. Lá nós iremos falar sobre ansiedade, sobre crenças limitantes, iremos trabalhar as sete áreas da sua vida. Você vai sair de lá com um projeto feito para você alcançar os objetivos da sua vida. Se preciso for, vou pegar na sua mão e dizer, na sua área profissional, na sua área financeira, na sua área emocional, você quer chegar a onde? Quer chegar a isso aqui. O que é que você vai fazer daqui para frente para você alcançar esse objetivo? Eu vou pegar na sua mão e vamos desenhar isso para que você possa sair realmente convicto do que você quer para a sua vida. Inscrições? As inscrições, você ou entra no meu Instagram, lá na bio tem o link, você vai fazer a sua inscrição, ou então você entra em contato, Marcos vai dar daqui a pouco o contato, você entra em contato com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou ligação, e aí a gente realiza a sua inscrição. Gente, o João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na Clínica Anaí Costa, na Rua Padre João Maria, número 56, vizinho à Catedral de Santana, aqui no centro de Caicó. Telefone, 9-96-96-6533, 9-96-96-6533. Você pode seguir o João aí, no Instagram, arroba, João, underline e pino. Obrigado, João, por sua participação, viu? Quem agradece sou eu, e lembrar que a nossa primeira consulta de avaliação, ela é totalmente gratuita, você não vai pagar nada, para você vir conversar comigo, para a gente rir, chorar juntos, né? Então, eu espero você também no meu consultório, se você quiser um acompanhamento mais personalizado, Vem ao meu consultório, a primeira consulta, você não vai pagar nada, só vai pagar o tratamento. 6 horas 35 minutos, você...